Olá! Boa tarde, boa noite, bom dia. Depende da hora, né? A hora que você tá me assistindo aí. Espero que esteja tudo bem, independente da hora, que esteja tudo bem com você que está aí me assistindo. Então, estou aqui para fazer um vídeo, né? E aí eu estava pensando como é que é que eu vou começar um novo vídeo, porque eu quero começar uma nova, um novo quadro aqui no meu canal. Como vocês já sabem, eu já falei, né? Que estou fazendo mudanças, pequenas mudancinhas aqui no meu canal, como vocês já perceberam, eu não postei mais as minhas misturinhas. Eu tenho postado ultimamente só os vlogs. Vlogs, assim, aleatórios, é, passeios, é, ida ao centro. E aqui no meu quintal, meus passarinhos, meus passarinhos, eu digo os meus passarinhos, né? Estou sempre aqui e aí, de repente, dá para mim estar fazendo um vídeozinho curtinho, aí eu estou fazendo, né? É, mas enfim, é, o que eu quero fazer no, esta mudança agora, é que eu quero começar uma nova, um novo quadro aqui, é, eu vou fazer resenhas, resenhas aqui no meu canal, mas não, assim, o tipo de resenha que eu tenho visto, assim, que tem, tem mais, assim, a conotação para fofoca. Eu não, nada contra, me desculpem, nada contra as fofocas, mas é que algumas resenhas que eu tenho visto, tá mais, assim, para fofoca. Então, é assim, a resenha, é, dizer, falar um pouco, assim, da resenha, a resenha, é, gramaticalmente falando, é, quer dizer, que é tipo assim, vou explicar da maneira, assim, mais simples, assim, bem simplista mesmo, é assim, tipo, a resenha, a norma culta, na forma gramatical, a resenha, quer dizer, um texto, de outro texto, entenderam? É tipo, eu pego aqui, um texto, um livro, ou um filme, um vídeo, alguma coisa, e vou fazer um texto a respeito desse texto. No final, eu ponho o meu juízo de valor, ou seja, a minha opinião, ao final eu tenho que dar a minha opinião a respeito desse texto, desse filme, ou deste vídeo, é, depende do que você vai resenhar, né, ao final você faz o seu juízo, você põe, você expõe o seu juízo de valor, claro, com fundamentos, né, do que você está dizendo, você vai expor sua opinião, você tem que ter uma base, você tem que ter um fundamento do que você está dizendo, então é isso aí, mas tem a outra forma de resenha, que é a resenha da gíria, esta é a forma gramatical, que é um texto de outro texto, né, o filme, o vídeo, que seja, mas tem a forma de resenha, que é a senha na gíria, a senha da gíria, que é denominada gíria, que faz a resenha, é uma resenha, que quer dizer, segundo o Google, pesquisei no Google, a resenha, a palavra resenha, na gíria, quer dizer conversas, é, conversas, é, como é que eu digo, conversa, é, descontraída, então, é um papo entre amigos, é uma conversa simples, sem muitas polêmicas, claro, pode ter polêmica, mas é de uma forma, assim, bem sadia, bem descontraída, então, esta é uma resenha boa de ser falada aqui no vídeo, né, a gente pode estar fazendo as resenhas de alguns vídeos, de algum acontecimento, é, dar dicas, né, pra algumas pessoas, porque a resenha é, eu e você, você e eu aqui, nós duas aqui, eu daqui e você daí, assistindo, então, é assim, é, é isso que eu, e eu tô que balanço, gente, que eu tô numa cadeirinha de balanço, mas, assim, eu vou parar, é, é isso que eu vou fazer, e como, assim, eu quero fazer, a minha resenha dessa forma de gíria, e também da outra forma gramatical, eu estou fazendo, preparando alguns temas, pra, pra mim tá fazendo a minha primeira resenha, então, assim, hoje, eu não queria entrar, assim, muito no mérito da resenha, mas é isso que eu vou fazer, vou tá fazendo resenhas aqui também, e, hoje, eu só queria falar a respeito, uma resenha, começando aqui, já, sem querer começar, falar a respeito da nossa, dessa nossa quarentena, que eu acredito que nosso, nosso país, como no resto do mundo, muita gente está em quarentena, né, tem algumas pessoas que não estão por necessidade, porque tem que trabalhar, tipo, os enfermeiros, os médicos, né, os bombeiros, alguns caminhoneiros, eu acredito que também estão trabalhando, então, é isso aí, falar da quarentena, porque tem muita gente que não está se sentindo bem, já está se sentindo preso, já está com pensamentos, assim, que querem sair, que querem ir pra rua, e com razão, né, a gente que trabalha tem o costume de sair sempre, né, tá sempre na rua, tá sempre em movimento, quase não para em casa, assim, tipo, tipo, eu, assim, que dificilmente, eu passo o dia todo em minha casa, de manhã eu vou trabalhar, à tarde eu estou sempre na rua, estou resolvendo algumas coisas, para o interior eu vou resolver muitas coisas, né, então, é, a gente, de repente, não poder sair, é muito ruim, mas, a gente não pode, é, levar isso, como é que eu vou dizer, como uma coisa, assim, tão ruim, porque, afinal, nós estamos dentro da nossa casa, nós estamos, nós estamos bem, nós estamos com saúde, estamos com nossos filhos, é, com pessoas que a gente ama, pessoas que a gente gosta, então, vamos pensar e acreditar e pedir a Deus por esses que estão em quarentena, estão isolados, não por opção, não porque eles querem, não estão dentro das suas casas, estão em hospitais, estão isolados, porque já estão infectados, essas pessoas, com certeza, gostariam de estar no nosso lugar, dentro de casa, cumprindo uma quarentena. Vamos nos acalmar, que a gente está em casa, não ficar pensando demais, largar um pouco de televisão, essas notícias, muitas notícias, toda hora, toda hora, a gente liga uma televisão, liga um rádio, é só no que estão falando, é, cada um diz uma coisa, cada um dá uma opinião, é, é, é muito assim, é muita informação, é muita, e contradição, porque também tem aquela mídia que está, tipo, apavorando, assim, parece que aumenta de uma coisa que não é tão, assim, preocupante, porque, afinal, nós estamos em quarentena, eu acho que está com uns dez dias, né, em alguns lugares, já diminuiu bastante o índice de, de, de infectados por pessoas, né, porque, se eu não me engano, eram, uma, já era para seis, agora já está uma, já são para quatro, tipo, aqui no Ceará, outro dia eu estava, outro dia não, foi ontem, é, que hoje é terça-feira, dia 31 de março, em 2020, ontem eu vi, que no Ceará, de, 31%, já estava 13% de, de, diminuição de casas, né, então, é, é, é uma coisa que está sendo benéfica para nós, vamos, ter mais paciência, é, ficar mais tranquilas, quem está só dentro de casa, é, procurar uma coisa que, que distraia a mente, não ficar só, na frente da televisão, vendo essas notícias, a gente vê, né, mas, vamos assistir uma vez por dia, é, tem tanta coisa para nós fazer dentro da nossa casa, né, vamos nos ocupar, vamos conversar, vamos ler um bom livro, vamos ouvir uma música, vamos limpar o quintal, vamos fazer uma comida diferente, então, é, é isso aí, que eu queria falar para vocês, porque, é, aqui também, a gente está com esses dias, e o nosso governador, que é o governador do estado, do estado do Piauí, ele, o governador, ele prorrogou, e o prefeito também, essa quarentena até o dia 30 de abril, então, nós vamos aqui, ter mais um mês de quarentena, e, assim, ia se precaver, afinal de contas, é, tem um negócio que diz, eu não sei se é bem assim o ditado, diz que os idiotas enfrentam, os inteligentes se guardam, se protegem, então, vamos ser inteligentes e nos proteger, que, afinal, nos protegendo, nós estamos protegendo o outro também, ok? Então, era isso que eu queria dizer, a minha resenha de hoje, era para falar a respeito do meu canal e falar um pouco desse, da quarentena, que nós estamos em plena quarentena, então, nós vamos ter muito vídeo para fazer, dentro de casa mesmo, nós vamos fazer, eu acredito que eu vou fazer mais um vídeo, e a gente não deixa de ver enquanto tem a necessidade de sair, né? Mas vamos nos proteger, vamos lavar bem nossas mãos, vamos trocar de roupa quando chegar, tomar aquele banho, lavar logo a roupa da, da hora da saída, e é isso aí, era isso que eu queria dizer, espero que vocês gostem, na minha resenha propriamente dita, quando eu for, for fazer, eu, eu queria que vocês deixassem, se possível, um comentário e uma dica do, do que vocês querem que eu fale, eu acho que eu posso falar de qualquer assunto, é só você falar, é, eu não tenho preconceito com nada, não tenho restrição com nada, é, eu sou uma pessoa, assim, que bem, bem relax, eu não, não tenho problema de falar sobre um assunto, então, se você quiser que eu fale de alguma coisa, se deixar o comentário aí, deixa aí nos comentários que eu estarei falando, se quiser saber de alguma coisa a meu respeito, também pode deixar a pergunta que depois eu estarei respondendo, claro, se você quiser, que afinal, ninguém é obrigado, né, então, é isso aí, eu vou terminar aqui meu vídeo, daqui a pouco eu vou fazer uma live, e aí, assim que nós estamos passando aqui a nossa quarentena, eu fazendo minhas live, é, arrumando meu quintal, que afinal, tá uma sujeira danada, arrancando o mato, essas coisas, do dia a dia, que afinal, nossa casa também tem muito o que fazer, e eu não tô achando ruim ficar dentro da minha casa, não, eu amo ficar na minha casa, tem gente que não gosta, né, ficar só em casa, mas é por pouco tempo, então, tchau, e até a próxima, tchau. Tchau.